Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o culto da Igreja Bola de Neves em São Paulo foi interrompido para anunciar a morte do apóstolo Rina, fundador da denominação. O culto das 18 horas deste domingo estava sendo transmitido pelo YouTube e uma fiel da igreja estava acompanhando e filmando quando um pastor fez a declaração, deixando todos assustados. Não sei nem como falar sobre isso aqui, mas nós temos que encerrar esse culto porque o apóstolo Rina acabou de falecer, disse o pastor. Bom, as pessoas presentes gritaram e começaram a chorar. Vocês me perdoem, vamos orar pela família, vamos orar, me perdoem. Dá essa notícia agora. Bom, o pastor chegou a dizer que o fundador da igreja faleceu de um infarto. Machado, porém, a informação correta foi divulgada. Rina sofreu um acidente de moto na cidade de Campinas que foi socorrido no Hospital das Clínicas da Unicamp. Rina foi uma figura de destaque no cenário evangélico brasileiro. Fundou a igreja Bola de Neve em 1999, trazendo uma abordagem inovadora e cativante para o público jovem. Com cultos realizados em ambientes descontraídos, instruindo o uso de pranchas de surf como púlpito, a igreja rapidamente ganhou adeptos e se expandiu para diversas cidades do Brasil e do mundo. Em nota divulgada pela Bola de Neve, a instituição expressou seu pesar. Com o profundo pesar, informamos o falecimento do apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido. O legado de Rina vai muito além das paredes de sua igreja. Ele foi responsável por transformar a forma como o evangelho era apresentado, impactando milhares de pessoas com sua mensagem de fé e estilo de vida único. Sua partida deixa uma lacuna profunda, não apenas para os membros da Bola de Neve, mas para o movimento evangélico como um todo. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade. O mundo todo fica online aqui.